Três casos idênticos. Quero me contar histórias muito parecidas. Pra que a imigração cancele o seu processo e você vai ser deportado, você vai ser mandado embora. Gente, isto é pilantragem, isto é picaretagem. Aqueles vagabundos que não querem trabalhar e filha. Tudo bom, pessoal? Venho supercorrido nessa semana, nessas últimas duas semanas tem sido supercorrido. Eu não tenho conseguido gravar muitos vídeos, mas a gente tem trazido algumas atualizações aqui pra vocês e eu acho que isso é que importa, né? Vamos lá, eu quero falar hoje sobre um assunto que aconteceu nesta semana, aconteceu na verdade na semana passada, porque esse vídeo deve ir agora na semana seguinte, então já na semana passada aconteceram três casos idênticos e cada um tá no lugar. Então eu vou trazer aqui pra vocês, eu vou informar aqui pra vocês o que está acontecendo e eu acho que pode servir como um alerta pra muitas pessoas, porque eu já venho falando sobre esse assunto há muito tempo atrás, então eu sugiro que vocês tomem um pouco de cuidado com isso. Na verdade eu sugiro que vocês tomem muito cuidado com isso. Três clientes meus, dentro da mesma semana, amigos meus, vieram me contar histórias muito parecidas. Ou seja, as pessoas envolvidas, elas estão em estados diferentes, locais diferentes, não se conhecem, mas vieram se queixar da mesma situação pra mim e isso eu quero passar pra vocês, porque pode ser que esteja se formando aí uma nova modalidade de fraude dentro dos Estados Unidos e vocês precisam tomar um pouco de cuidado. Um deles está na Califórnia, o outro está na Georgia, Atlanta, e o outro está na Flórida. As pessoas envolvidas, os criminosos, não são brasileiros. Antes que as pessoas comecem a dizer, ah, brasileiro vai pro exterior pra fazer besteira. Neste caso, não são brasileiros os criminosos, tá? Também não são americanos. Isso é uma outra coisa importante, um outro dado pra vocês terem aí. Todos eles são imigrantes de alguma forma, cada um de um país distinto. E as pessoas envolvidas, as vítimas, apenas um é brasileiro, um é português e o outro é italiano. Então, quer dizer, dentro de comunidades totalmente distintas, isso está acontecendo. Então, eu quero alertar a vocês que pode ser que esse novo golpe esteja se espalhando por vários lugares. Vamos lá, o que aconteceu? Eu vou contar apenas um caso, porque os outros são muito semelhantes. Um desses meus clientes, ele entrou nos Estados Unidos no ano passado, ele já tem o Work Permit dele, ele tem um processo de visto EB2 protocolado, ele já tem o Work Permit dele, e ele está trabalhando dentro de um escritório que ele fez prestando consultoria. Cada um deles está na mesma situação, tá? Todos eles estão, na verdade, todos esses nossos clientes estão na mesma situação. Todos com o Work Permit, todos trabalhando legalmente dentro dos Estados Unidos. Uma dessas pessoas fez um atendimento para um cliente dele, ele atendeu o cliente, deu tudo certo, e nessa conversa, e eu já falei isso para vocês muitas vezes, a primeira coisa que as pessoas perguntam, principalmente dentro da comunidade brasileira, o que não é o caso nessas situações, mas dentro da comunidade brasileira é muito comum isso acontecer, as pessoas chegam para você, olha, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, prazer, muito prazer em conhecer você, qual é o seu status? As pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é qual é o seu status e quem é o seu advogado, porque ou eles têm parceria com alguém e vão tentar te vender o advogado deles, para receber dinheiro, o que é ilegal dentro dos Estados Unidos, ou eles vão questionar, criticar e te julgar pelo seu status. Então, nunca interessa a ninguém qual é o seu status ou qual é o seu processo ou como você está dentro dos Estados Unidos, não interessa. Mas essas pessoas, na conversa agradável, no bate-papo ali com um possível cliente, ou até um cliente mesmo, propriamente dito, acabou falando, falou, olha, não, estou aqui, estou num processo de EB2, estou com o meu work permit, acabou de receber, estou aguardando a aprovação do meu processo, isso, 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 aquilo. E essas pessoas saíram e começaram a chantagear. Nós temos toneladas de mensagens aqui que esses nossos clientes mandaram pra gente, dessas pessoas ameaçando, chantageando, pedindo dinheiro, um deles chegou a pedir até 10 mil dólares pra não denunciar o nosso cliente. Denunciar de quê? Se ele tem um work permit, se ele tem uma autorização de trabalho válida, se ele tem uma autorização de estar legalmente nos Estados Unidos, se ele tem tudo correto, se ele tem social, se ele está pagando imposto, denunciar de quê? Mas essas pessoas, elas batem ali em cima e ficam chantageando, porque eles são criminosos. Então eles ficam ali tentando criar situação de terror, de pavor, de ameaça, pra que essas pessoas se sintam constrangidas e acabem pagando o que for pra eles simplesmente irem embora e não tumultuarem o processo. Chegam ao ponto de dizer, não, eu vou dizer que você fez um trabalho diverso daquele que você falou que você fez no seu business plan pra que a imigração cancele o seu processo e você vai ser deportado, você vai ser mandado embora porque você está cometendo uma infração, um crime. Gente, isto é pilantragem, isto é picaretagem. A pessoa chantagear você já é um crime por si só. Então, não caiam nessa. Isso aconteceu três vezes com clientes nossos em uma única semana, em lugares distintos, em comunidades distintas, com nacionalidades distintas. Ou seja, os pilantras, aqueles vagabundos que não querem trabalhar e ficam aí recebendo auxílio do governo que agora acabou, graças a Deus, essas pessoas agora não querem voltar a trabalhar. Então o que eles estão fazendo? Dando golpes. Não caiam nisso. Se você está legalmente, não caia nisso. Ó, eu vou te denunciar. Fique à vontade. Por favor, a vida é curta. Não perca seu tempo. Vá fazer o que você acha que deve fazer. Se você está ilegalmente nos Estados Unidos e trabalhando, bom, aí você tem um problema, né? Porque aí vai realmente trazer uma consequência pra você. Mas mesmo assim, o que ele está fazendo é crime. Então, do mesmo jeito, eu iria na polícia e falaria, ó, estou sendo ameaçado por esse canalha que está tentando me chantagear. E não faça. Não trabalhe. Porque se você não tem autorização de trabalho, não é pra você estar trabalhando. Então, obviamente, você vai ter o seu telhado de vidro aí e uma possibilidade de sim ser manipulado por essas pessoas. Mas se você está legalmente dentro dos Estados Unidos, você não tem absolutamente nada com o que se preocupar. São pilantras, canalhas, sujos, que não querem ir trabalhar e ficam tentando arrancar dinheiro das pessoas mediante chantagem, o que é também um crime. Reportem isso pra polícia. Não caiam nisso. Não conversem com essas pessoas. Nem respondam mensagem dessas pessoas, porque vocês só vão estar dando abertura pra que elas ganhem força, pra continuar importunando e ameaçando vocês. Existem diversos casos, como aconteceu. Eu quis trazer isso aqui pra vocês. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana.